A única obra de Willis-un-Blick que compõe o acervo do Museu Ferroviário de Tubarão passou por uma restauração e foi novamente devolvida para o local de exposição. Feita em olhos sobre tela, a obra Dona Tereza Cristina foi pintada em 1959 pelo artista tubaronense como forma de homenagear a imperatriz que dá nome à ferrovia que tem bases na cidade. Essa obra, na verdade, só tem duas que representam efetivamente, pintadas pelo Willis-un-Blick, a ferrovia Tereza Cristina. Essa é a única conhecida. Então esse é o único exemplar conhecido, identificado, do pintor Willis-un-Blick retratando a ferrovia Tereza Cristina e a imagem da própria imperatriz Tereza Cristina que dá nome à ferrovia. A obra foi totalmente restaurada pelo Museu ao Ar Livre Princesa Isabel em Orleans e teria custado R$ 4.300, mas o restaurador não cobrou pelo trabalho. Para visitar o acervo do Museu Ferroviário é necessário agendar pelo telefone 3632-3450. A entrada é gratuita. A entrada é gratuita. A entrada é gratuita. A entrada é gratuita. Tchau.